E por que houve essa mudança antes da controladoria interna? Era um departamento só? Antes era um departamento ligado diretamente ao gabinete perfeito. Hoje temos uma estrutura já de secretaria, o que possibilita ações de uma envergadura muito maior, em busca dos controles internos, controle interno de uma forma geral e da transparência governamental. O que vocês já implantaram aqui, ou pretendem implantar, que já é decorrente de uma experiência? O senhor há muito tempo que faz o controle interno principal, não é? Sim, sim. Nós já tínhamos uma estrutura pequena, ampliamos as estruturas, nós temos com um quadro de até oito auditores. Nós temos uma figura nova, que são os analistas de controle interno, que buscam junto às secretarias, os rocos, as ações para otimizar esses controles internos. Se o senhor pudesse resumir, tentar explicar para quem não conhece esse meando da administração pública, o que faz o controlador interno, ou qual é a função dessa controladoria interna, como é que o senhor explicaria isso? O controle interno, teoricamente, é simples. Nada mais é do que acompanhar, fiscalizar, as ações que estão previamente definidas no plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias, nos orçamentos anuais. Esse controle do patrimônio, essa destinação social desse patrimônio público, o controle desse patrimônio de um aspecto geral. Vocês monitoram, controlam o uso de materiais, por exemplo, de expediente? Essa é a função da controladoria? Sim, também. Primeiro, ele adota os procedimentos, implanta os procedimentos internos, através de instruções normativas, resoluções e outros mecanismos que, porventura, sejam necessários. Depois, nós temos outra fase de fiscalização, essa novidade com os analistas de controles que vão acompanhar a execução das ações junto às secretarias. E, no último, nós temos o quê? As auditorias que são feitas de forma preventiva, ou mesmo em cima de uma ação especial que exige essa condição. Então, dali, dessa auditoria, ou dessas auditorias, ou dessa fiscalização, decorrem várias ações, que poderão ser de uma simples, vamos supor, advertência, dependendo se causa dolo, aí sim é problema maior, tem problema maior, em que vamos até a última instância para buscar esses recursos. Nós temos aqui, bem claro, que utilizamos o tempo inteiro, nós temos vários convênios com ONGs, Organização Não Governamentais, junto ao município, elas recebem o recurso, prestam contas, e, da análise dessas prestações de contas, poderão ser rejeitadas ou não. E vocês têm o hábito de dar prestação de contas ser feita pessoalmente? Pessoalmente. Por que isso? É muito melhor, é muito melhor porque, primeiro, de acordo até com a legislação do próprio Tribunal de Contas do Estado, a documentação deverá ser encaminhada em via original, os documentos é sempre via original. Isso otimiza muito a análise. Segundo, com os procedimentos que nós temos aqui, nós fizemos a análise imediata, é online. Ou seja, chegou a prestação de contas, nós fazemos a análise. Qualquer restrição, ela poderá ser corrigida já na hora seguinte ou no dia seguinte. E vocês também, daí, fazem esse papel de orientar? Sim, também, exatamente. Nós temos aqui essa condição de orientar, porque a função do controle também é orientar. Não adianta só, sei lá, vou fiscalizar, vou cobrar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. A cobrança das ações decorre também do quê? Da orientação. Quando o senhor fala em instrução normativa, para o leigo entender direito, são normas, já... São normas internas nossas, para evitar... Otimizar as ações. Toda a cobrança da execução dessas ações, a maioria delas está em cima dessa instrução normativa, e, claro, é a legislação como um todo, não é? Certo. O senhor poderia citar algum exemplo bem concreto de alguma medida que foi tomada para reduzir, assim, os riscos de desvios, de desperdício, de mau uso do dinheiro público, que é já uma sugestão da Contraloria? Olha, nós temos vários, né? Uma delas, a própria distribuição dos recursos para... Um exemplo aqui só. Um exemplo. A distribuição dos recursos para o terceiro setor. A análise prévia é feita na própria Contraloria. Da viabilidade ou não, tá? Primeiro passa pelo Conselho e depois passa pela Contraloria para ver a possibilidade, a análise documental, a análise da condição orçamentária para que ela possa ser beneficiada com esses recursos. Quer dizer, antes era feito o convênio, eram repassados os recursos... E depois é que era feita essa análise de a viabilidade daquela ONG e cumprir com seus compromissos, não é isso? Hoje não. Hoje, antes de o próprio prefeito, inclusive o próprio gestor, proceder a assinatura do convênio, antes terá que passar pelo controle interno para que ele tenha certeza absoluta de que aquele procedimento que ele está fazendo está totalmente dentro do princípio da legalidade. O que vocês analisam? A legalidade do convênio, a condição da ONG, os compromissos... Todos os documentos que possibilitem a execução das ações. Vou citar um exemplo. Alvará de funcionamento, Alvará do Coro do Bombeiro. Enfim, todas as autorizações que são possíveis e que devem existir a essa cobrança para que se efetue, para que depois não tenha um problema lá adiante, né? O senhor já é controlador a quanto tempo? Aqui em Balneário Camboriú, pelo menos há uns 10 anos, né? Mas antes disso, o senhor também sempre fez esse trabalho? Sim, de carreira mesmo, contabilidade, são 45 anos já. E isso o senhor tem notado que tem mudando, vem mudando a postura dos... Há uma... Eu tenho observado que nos últimos... Após a promulgação da lei de responsabilidade fiscal, isso mudou muito, né? Tem mudado a... O avanço está sendo muito interessante, muito agradativo, mas é contínuo. Tem mais outra coisa que é interessantíssima, a transparência, né? A colocação dos elementos, essas informações junto à população. A população tem ajudado muito, né? Então, nós temos aí hoje, como fiscalizador, a própria imprensa, o Ministério Público, a população, enfim, tem colaborado muito. O que se busca e o que se pretende e o que se espera e o que vai chegar realmente, a administração pública deverá mudar ainda mais. Ou seja, fazer com que... Como a administração, uma prestadora de serviço, ela também deverá, então, se comportar como tal. Já se comporta, né? Mas de uma forma mais gerencial. Ou seja, utilizar as ações, verificar e a tomada de novas decisões. Ou seja, os procedimentos que são utilizados para a tomada de novas decisões. Ou seja, os procedimentos que são utilizados para a tomada de novas decisões.